Quando a lua brilha no céu, clareia Umbanda Pra de Aruanda, quando a lua brilha no céu, clareia Umbanda Quando a lua brilha no céu, clareia Umbanda Trarei a beijada que vem, clareia Umbanda Trarei a beijada que vem, clareia Umbanda Quando a lua brilha no céu, clareia Umbanda Quando a lua brilha no céu, clareia Umbanda Trarei a beijada que vem, clareia Umbanda Trarei a beijada que vem, clareia Umbanda Quando a lua brilha no céu, clareia Umbanda Quando a lua brilha no céu Clarei um panda Clarei a beijada que vem Lá de Aruanda Clarei a beijada que vem Lá de Aruanda Quando a lua brilha no céu Clarei um panda Quando a lua brilha no céu Clarei um panda Lá é a beijada que vem Lá de Aruanda Lá é a beijada que vem Lá de Aruanda Sarabá